Continuando a saga de testar novos headsets, hoje nós vamos conhecer o Razer Kraken X-Lite. Um headset que chegou aos seus 130 reais na Black Friday e que tem ótimas avaliações. Mas será que o glamour de ter um fone da Razer vale mais do que a qualidade? Pois é, é uma pergunta polêmica, mas que você vai entender durante o episódio. Mas antes eu quero deixar uma sugestão, a da sua inscrição com ativação de sininho aqui no canal, pois além de te manter sempre bem informado com vídeos como esse, além de notícias e dicas sobre tecnologia, também é um apoio muito importante para o canal, pois todos os produtos que são testados aqui são custeados por mim e com a sua ajuda isso se torna um pouco mais possível. Então se você gosta das análises que são feitas por aqui, essa é a melhor retribuição que você pode me dar. A Razer é uma das marcas com mais fãs dentro do mercado gamer e isso pode gerar a impressão de que todos os produtos dela têm a mesma qualidade impecável e acima da média. Eu mesmo já analisei alguns produtos da marca aqui e me surpreendi, mas será que isso se repete no Kraken X-Lite? Essa é uma versão mais simples de um headset muito popular da Razer, portanto ele carrega uma responsabilidade muito grande. Mas eu já te adianto que essa análise não vai ser tão fácil quanto dizer se ele é bom ou ruim. Tem vários pontos sobre ele que você precisa saber e para isso é importante que você fique até o final. Então um bom começo para falar desse headset é na sua construção. Ele é todo em plástico, tem uma qualidade de acabamento impecável como a Razer sempre faz, além disso ele é bem, bem leve e tem acolchoados tanto na cabeça quanto nas conchas, então você pode esperar sim bastante conforto. E eu ressalto mais uma vez a resistência desse headset, porque apesar de ser de plástico, ele é de um plástico de uma ótima qualidade como a Razer sempre coloca nos seus dispositivos e isso se junta ao fato dele ser extremamente leve e ter uma qualidade de acabamento impecável. Isso reduz o impacto dele ao cair no chão, por exemplo, e quando você precisa ajustar ele, tudo flui muito bem. E apesar de ter bastante detalhes, ele é um fone bastante discreto, o que deixa ele uma opção muito interessante para quem quer usar também no uso convencional, como por exemplo, uma reunião de trabalho por videochamada. E quando a gente coloca ele na cabeça, isso fica mais visível. Ele não é tão espalhafatoso quanto a maioria dos headsets gamer, inclusive por não ter nenhum LED RGB, o que não deixa ele menos bonito. Como alguns sabem, recentemente a gente fez a análise também do headset Revit H2002D, que é um headset quase todo em metal. Então eu já quero deixar bem claro aqui que o Razer não vai ter a mesma resistência desse headset, por exemplo. Você vai ter que tomar um certo cuidado, mas ele não vai se espatifar tão fácil assim. Agora uma característica bem particular desse Kraken é que o cabo dele é consideravelmente menor e a sua ponta original é P3, para você poder usar também em dispositivos mobile. E para quem quer usar normalmente no PC, ele já vem com um adaptador que deixa o tamanho do cabo normal. Então isso quer dizer que a Razer pensou na versatilidade e no conforto de quem vai usar em diferentes dispositivos. Tá certo que tem vários headsets por aí que também tem entrada P3 justamente para encaixar no celular, mas a Razer pensou no tamanho do cabo. Afinal, não é nada legal jogar no celular com um cabo gigante ali te atrapalhando. Mas por outro lado, o maior defeito de resistência desse headset ficou justamente no cabo, pois ele é de borracha, uma borracha de alta qualidade, dá para perceber, mas que nada impede que no futuro ela resseque, rache e deixe os fios expostos e vulneráveis. Uma solução para isso, como ocorre na maioria dos headsets gamer, é um revestimento em nylon. Agora talvez a parte mais esperada desse episódio seja da gente falar a qualidade de áudio do Kraken X Lite. E a gente tem que ter em mente que os drivers deles são de 40mm. E como eu já disse, a gente testou o Revit H2002D, que é um headset que tem 53mm de driver. E aí ficou a questão na minha cabeça, como que um headset com driver de 40mm consegue alcançar o mesmo volume do Revit? E para tirar essa minha dúvida sobre a qualidade de áudio dele, eu testei todos os headsets que eu tenho aqui na mesma música. Ou seja, o Razer, o Revit H2002D e o H2232D. Todos eles foram testados na música No Time To Die da Billie Eilish. E nos 2 minutos e 2 segundos, a música dá um up, no qual só o H2002D consegue segurar a frequência e apresentar todos os instrumentos separadamente. Enquanto os outros dois embolaram completamente as frequências. Isso pode acontecer enquanto você estiver jogando e você vai ficar completamente perdido se você precisar principalmente ouvir todos os sons do ambiente, como aconteceu comigo jogando Rainbow Six. Só que no caso do Razer, eu fui lá e diminui o volume para 50% e as coisas melhoraram bastante. Inclusive, se você quiser jogos grátis todo mês, recompensas em jogos e ouvir suas músicas sem interrupções, é só você assinar o Prime por R$14,90. Mas calma, aqui na descrição tem um link que você pode experimentar por 30 dias grátis. Eu experimentei e já assino o meu há mais de 2 anos. É uma das melhores e mais baratas assinaturas disponíveis hoje na internet. E aproveitando que a gente estava falando de sons ambiente, esse headset vem com a chave de acesso ao sistema Surround 7.1 da Razer, que infelizmente só aumentou o volume e, portanto, piorou a qualidade de áudio. E o próprio 7.1 é algo fictício em headsets, já que não vai ter 7 alto-falantes na sua concha. Vai por mim, porque o som espacial do próprio Windows, que provavelmente você já usa, é bem melhor. E se você quiser entender mais sobre esse assunto do 7.1 e como isso funciona, eu recomendo um vídeo que vai estar aqui na descrição do Mind the Headphone. Ele é um especialista sobre isso e vai falar bem melhor do que eu. Agora, sobre qualidade de microfone, é um ponto bem positivo do Kraken. Ele tem uma qualidade muito boa, um bom volume e pouco ruído. Apesar do som ser levemente agudo, o que faz eu preferir ainda esse headset que eu uso aqui pra gravar vídeo, que é o H2232D. Mas isso é uma questão de gosto e os dois estão bem pários, tá? Um, dois, três, som. Essa é a qualidade de áudio do microfone do Kraken X Lite. E se você tá assistindo esse vídeo até agora e tá gostando do que tá vendo, eu peço pra você deixar o seu like, que é outra contribuição muito importante e faz com que esse vídeo seja espalhado pelo YouTube e mais pessoas possam ver ele. Agora, voltando pro vídeo, falando de uma visão geral do Kraken X Lite, eu realmente achei ele um ótimo headset. Ele tem uma boa proposta pra headsets de entrada. Um dos seus pontos mais fortes é a preocupação com quem vai usar ele pra jogar no celular. E sendo bem honesto, ele tem sim uma boa qualidade sonora. Mas quando a gente vê headsets do mesmo preço dele ou até mais baratos, a gente consegue encontrar a mesma qualidade. Vale lembrar que eu comprei o Kraken na Black Friday por 130 reais e agora ele já tá pelos seus 154. Enquanto esse Revit aqui que eu tô usando, que é o H2232D, já tá pelos seus 85 reais. E eu considero ele exatamente o fone que bate de frente em qualidade com o Razer. No caso do Razer, ao abrir ele, eu tive uma experiência mais premium do que usar o próprio fone. Inclusive, se você quiser acompanhar os melhores preços em periféricos e eletrônicos no geral, é só você seguir o Lensitec no Instagram. O link tá aqui na descrição. E lá nos stories você vai ver as melhores ofertas. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer melhor o Kraken X Lite. Não se esquece de deixar o seu like, a sua inscrição e eu te vejo lá no Instagram. Não se esquece de deixar o seu like, a sua inscrição e eu te vejo lá no Instagram.